Olá, meu irmão, minha irmã, tudo na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valberio Lima e venho trazer para você mais uma mensagem da parte de Deus para o seu coração e para o meu. Mas antes disso, eu quero te pedir que você venha a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações que é o sininho e deixar o seu like. Ok? Muito bem? Hoje o tema que nós vamos tratar é um tema muito interessante, porque ele trata exatamente como o mundo está. O reino de Deus em um mundo de vozes. O nosso, a nossa mensagem de hoje está no Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 20, que está escrito de 20 ao 21, que está escrito assim, Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Interessante essa mensagem, né? Como Jesus fala sobre essa situação, que o reino de Deus está dentro. É interessante isso. Mas vamos estar entendendo melhor. Vamos falar sobre o contexto dos tempos. Na época de Jesus, a comunicação era limitada. Não havia jornais, televisões ou redes sociais para divulgar rapidamente as notícias. É ou não é? Tudo era feito por meio da comunicação boca a boca, oral. A notícia de um profeta que fazia milagres e ensinava coisa extraordinária, corria de pessoa para pessoa. Com estas histórias, passando de cidade em cidade. Imagina, imagine como isso funcionava. O homem ouvia Jesus falar, via seus milagres, e ao voltar para a sua aldeia, contava para todos o que viu. Logo, uma multidão se formava para ver o que esse homem, da parte de Deus, estava fazendo. E mesmo com essa comunicação lenta, a mensagem de Jesus foi crescendo, impactando a vida de milhares de pessoas. Entenda, quando a coisa é boa, costuma andar rápido. É ou não é? costuma se dissipar com grande velocidade. Então, Jesus andando de cidade em cidade, realmente era uma coisa boa, porque as pessoas eram curadas. hoje vivemos em um mundo onde a informação se espalha em segundos. Se um evento importante acontece, em poucos minutos o mundo inteiro pode saber. Isso nos coloca em uma posição de vantagem. Certo? Mas será que aproveitaremos essa vantagem para espalhar a mensagem de Cristo com a mesma urgência e profundidade que as pessoas daquela época passavam a mensagem? É, meu irmão, vemos que a mensagem ainda não chegou a um bom nível. Por quê? Porque existem muitas vozes. Existem pessoas que interpretam a palavra de Deus da forma delas. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu estou lendo a Bíblia. Do jeito que eu estou lendo a Bíblia, tem que ser. Simplesmente é assim. Essa pessoa, ela não tem uma noção do que está falando. Ela não tem a noção do que está escrito ali. Ela simplesmente lê. Claro que através do Espírito Santo de Deus, quando nós falamos, a palavra, ela simplesmente ela é ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Mas, temos que ver que tem o Espírito do homem. E o homem, ele pode querer ele mesmo ser o intérprete. E isso, às vezes, pode causar grandes problemas. É ou não é? Como estamos utilizando nossos meios de comunicação para falar do reino de Deus? Como estamos utilizando? Qual o nosso meio principal? Existem vários, né? Facebook, WhatsApp, tem o Instagram, tem o YouTube, tem as redes sociais, aí, muitas coisas para você poder falar do reino de Deus. Será que você está falando de Deus? Acredito que poucos, né? Outra vez, eu fui, poxa, o camarada passava mensagens bíblicas, vídeos falando de Deus, e ela, pô, cara, seja uma pessoa normal, você só, só coloca coisa estranha, olha só. E o pior de tudo, que essa pessoa era um pastor, né? Realmente, meu irmão, meu irmão, é complicado. As pessoas querem simplesmente que o reino de Deus seja pregado entre quatro paredes, as quatro paredes ali, beleza, da porta para fora, a coisa é outra, é o mundo. Mas Jesus, ele vem para o mundo, pregar para o mundo. Jesus, ele é bem claro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, nós, como cristãos, temos uma, simplesmente, uma missão de pregar a palavra. É ou não é? Então, é o que nós fazemos. Às vezes, não podemos ir a muitos lugares, por exemplo, não dá para pregar nos Estados Unidos, mas nós podemos, através dos meios de comunicação, fazer um vídeo, traduzir, colocá-lo, e sabe, essa palavra vai tocar no coração lá, de outra pessoa, que não está no nosso país, ou no nosso estado. Então, nós temos que ver que precisamos, verdadeiramente, usar todos os meios possíveis para poder estar levando a palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, nós temos que espalhar o Evangelho, temos que espalhar a palavra de Deus. Mas, como aquela cultura entendeu o Messias? A verdade é essa. Como as pessoas entenderam o que Jesus estava falando? No tempo de Jesus, a maioria dos judeus esperava o Messias diferente. Já começa por aí. eles aguardavam alguém que os libertassem do domínio romano, um rei poderoso que restauraria Israel politicamente e militarmente. Mas, Jesus trouxe uma mensagem totalmente diferente. Ele anunciou um reino que não era visível, que não vinha com grandes forças armadas ou mudanças políticas. Era um reino que começava no coração das pessoas. Para muitos, isso foi difícil de entender. Como alguém poderia ser o Messias se ele não estivesse reunindo um exército ou tomando o trono de Israel? Era assim que as pessoas entendiam. Jesus não era um Messias que eles verdadeiramente esperavam. Como aquele povo poderia abraçar Jesus? O que aquele Messias estava falando? O que ele entendia? Essa falta de entendimento ainda acontece hoje. Muitas vezes também esperamos que Jesus traga mudanças visíveis e imediatas em nossas situações. Que ele resolva nossos problemas financeiros, cure doenças instantaneamente ou transforme a sociedade de maneira visível. Mas o reino que ele trouxe não é físico, é espiritual. Isso é interessante, meu irmão. Porque é o que as pessoas estão esperando de Jesus. Jesus voltar para a Terra as pessoas dizem assim, a volta de Jesus. Os tempos estão se cumprindo. Muito bem. Jesus vai descer ali naquele monte e ali vai acontecer grandes coisas. Muito bem. Entra a escatologia, entra as outras coisas e nós. como você espera que Jesus venha. Venha. É complicado, porque Jesus ele só se pode realmente ter uma noção exata quando você pega a Bíblia. E a Bíblia é bem clara. Quando você pega a Bíblia, a Bíblia é como se fosse uma bússola. E você pode realmente ter uma noção. Por quê? Será que nós compreendemos o verdadeiro propósito do reino de Deus? Estamos esperando que Jesus resolva nossos problemas terrenos? Ou estamos buscando viver no reino que ele nos ofereceu? O reino onde a transformação começará dentro de nós o nosso coração? Realmente é como se fala do reino de Deus complicado. Realmente é muito complicado. O primeiro ponto importante num país que tem sistemas políticos diferentes nunca foi apresentado um outro tipo de sistema. Por exemplo, o reino de Deus é um reino. E todo reino tem o quê? É um reino. todo reino tem os seus súditos, tem os seus servos. Então, é todo um sistema voltado para isso. As pessoas que são do reino é uma coisa, as pessoas que não são do reino é outra. Então, nós não temos essa noção de reino. Por exemplo, aqui, como nós, no Brasil, temos noção do que é um reino. Você tem noção do que é um reino? Você já viveu num reino? Não, aonde eu vivo num reino? Porque no reino não tem esse negócio de democracia. É ou não é? Dá até assusta. Democracia. Você já fica lá, esse cara está falando uma coisa, não é democrático? Então, não, meu irmão. Existem sistemas. Você tem que entender isso. Qual o melhor sistema para você? Então, você está buscando um sistema reino. E reino, tem que ter um rei, tem que ter um senhor. É igual o senhor Jesus fala assim, por que me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu mando? Olha só como é que Jesus reclama, né? A pessoa fica senhor, senhor, senhor. Mas, se ele é o seu senhor, você tem que fazer o que? O que ele manda. é ou não é? Começar a pensar isso. E, às vezes, a gente não quer pensar. A coisa não é tão simples assim como você pensa, como eu penso. Então, nós temos que começar a imaginar sobre isso. Vamos falar do mundo. Hoje, nós temos uma coisa chamada o mundo globalizado. O mundo globalizado. o que nós entendemos com o mundo globalizado? Globalizado quer dizer o seguinte, o que acontece lá na casa do outro, eu fico sabendo. Você vive num apartamento, parede por parede, o cara começar a brigar lá do outro lado, começar a ficar muito violento, automaticamente, você já sabe. e se aquela briga continuar, você pega o seu telefone, faz uma negócio, você não vai lá, não bate na porta do cara, ó, meu irmão, tá vendo muita confusão aí, muita bagunça, por favor, vamos parar com essa briga, parar com essa confusão, vamos aí, vamos parar, eu tenho que descansar, de repente, eu tenho que trabalhar. uma vez eu trabalhava num condomínio, era segurança lá, num condomínio lá, né, aí, sabe como é que é jovem, né, o cara era piloto, levantava de manhã cedinho, cedo, para a chamba, para poder ir lá, trabalhar, né, pilotar o seu aviãozinho, de um lado para o outro, e de repente, ele viu naquele dia, um movimento de jovem muito grande, era bateria, era tambor, eu falo, meu Deus do céu, mas, o que que acontece, é que às vezes, né, é um dia só, é um dia só, gente, aguenta, é uma festa, mas, vai um dia, dois, três, aí você só começa esse negócio de ensaio, ensaio de banda, você sabe o ensaio, como é que é o ensaio de banda, principalmente a bateria, o baterista fica batendo aquele som que não tem nada, o meu tempo todo, não tem nada, acústico, horas e horas, horas e horas, então, é igual aquela pessoa também, que compra uma caixa de som poderosa, uma caixa de som, aquela caixa de som, o cara liga no som mais alto que puder, quase estourando, se pudesse, ainda comprava uma outra, mas o dinheiro não dá, compra só uma, bota naquele som dele, naquela música, que o outro cara, de repente, porque, se o cara é evangélico, é uma música evangélica, o cara vai suportar, mas aquela música, fora totalmente da palavra de Deus, uma música, invocando o satanás, depois dizer assim, o tempo todo, tudo bem, uma hora eles vão conseguir, eles vão conseguir, o satanás não se preocupa com coisinha pouca, não se preocupa com coisinha pouca, até nós que é coisa mais violenta, mas aquele cara bota aquele som, vai botando, vai botando, e ele não sabe que uma pessoa do outro lado, quer ver um filme, de repente, que ela quer ver a sua série, quer ver o seu futebol, porque um é Flamengo, o outro é Vascaíno, o outro é Fluminense, o cara vai botar no jogo dele, hoje em dia não tem mais esse negócio, hoje com a internet, com a TV a cabo, você vê o seu jogo, se uma determinada emissora está passando aquele jogo, o problema é dela, eu vou ver o meu jogo, eu vou abrir o meu esporte, entendeu? Eu vou ver o meu jogo, é ou não é? Não tem mais esse negócio, eu quero ver um filme, vou esperar aquela emissora, transmitir um filme bom para mim, não tem mais vídeo, eu quero ver esse filme agora, eu vou ligar a minha internet, vou pagar ali, o negócio vai, vou rolar aquele filme, vou ligar a minha televisão com 50 polegadas ali, e eu vou ver aquele filme, porque depois que passa no cinema, um dia já está lá, você pode ver, então cada um tem sua liberdade, um dia, você quer viver em um país de liberdade, quer viver em um país, em que você não pode ver uma internet, você não pode ver nada, você tem que ser, tudo o que você faz, é vigiado, é claro que, você não pode ver certas coisas, porque aquilo ali fica no teu computador, aquilo ali pode te incriminar, uma dica para você, não coloca qualquer coisa no seu computador, cuidado com o seu HD, o HD é uma prova, que você pode estar cometendo algo nisso, vai chegar um momento que, que não tiver uma situação, não tem computador, porque se tiver ali, você vai perder, então, nós temos que entender isso, isso é mundo globalizado, globalizado, se o teu telhado é de vidro, se você tacar uma pedra no telhado do vizinho, o que que vai acontecer, vai tacar uma pedra também, vai quebrar o teu telhado, de hoje, de hoje nós temos essa turma lá, esse camarada aí, que decidiu, não, está o Vladimir, decidiu invadir o outro lado lá, esse lado é meu, eu mando também, vou tomar conta desse negócio também, os caras estão bagunçando, não sei o que lá, decidiu invadir, meu irmão, que coisa esse homem fez, está até hoje sofrendo, e ninguém, sanções econômicas, só foi exterminado, porque é muito poderoso esse país, mas meu irmão, nós vemos assim, ninguém faria isso, ninguém faria isso, porque sabe o que vai perder, então isso é um mundo globalizado, um depende do outro, um depende do outro, quer ver um mundo, que era globalizado, e as pessoas ali, não sabiam que o mundo era globalizado, ali do Éden, ali do Éden, um dependia do outro, ali do Éden tinha o, Deus, ali sim, Deus era soberano, mas Deus não usava poder, para poder, poder é assim, ó, não pode, mas, não pode, mas, não pode, pronto, acabou, o rei manda, quer saber de uma coisa, se você fizer, vai morrer, era assim, no Jardim do Éden, Jardim do Éden, era, como é, como é, globalizado, todo mundo, tinha que obedecer, tinha que obedecer, os animais, tinha que obedecer, os ânimos, toda turma que chegava ali, tinha que obedecer, agora, o que o homem fez? Não fez nada, o homem ficou na dele lá, o Adão ficou na dele, muito maravilhoso, terra maravilhosa, até que o homem adorou a terra, ficou na dele, a mulher já, fez mais, como é que é mesmo, se arriscar, se aventurar, conhecia aquela terra, a Adão, não, não, está muito bom, desse negócio aqui, vou ficar por aqui mesmo, é só cuidar das coisas, comer, beber, dormir, tenho, né, a minha esposa ainda, tudo certinho, a boa, não precisa me preocupar, não quis saber da casa, sabia que ali tinha quem cuidava, que era Deus, mas ele não entendia que as pessoas que existiam no Jardim do Éden, eram pessoas o quê? Pessoas que, pensavam, animais que, não eram animais normais, um cachorro, um gato, estiver te perturbando, você, o expulso da sua presença, fechando a porta, uma coisa de favor, claro, se você deixar a janela aberta, ele vai entrar pela janela, não, se você não trancar a porta, o cachorro vai abrir a porta, quer dizer, a inteligência dele está, isso aí, eles já estão aprendendo com o homem, né, então, o que que acontece? Adão deixou aquele negócio aí, e não ligou, e hoje, nós temos a situação que estamos, mas, na verdade, quem pode cuidar, da pessoa, é a pessoa mesmo, a pessoa tem que cuidar, vigiar, Eva não vigiou, Adão não vigiou, e a perpente já veio com um pensamento bem claro, por quê? a história diz que ela estava dominada pelo satanás, né, a história é bem clara, o satanás não é a serpente, o satanás incorporou na serpente, o satanás, conforme os fatos bíblicos, ele era um anjo, um anjo que se rebeldeou até o último grau contra Deus, não sei como ele conseguiu esse ódio tão grande assim, mas um ódio que prejudicou todo mundo, ver como é que o Éden era globalizado, esse ódio, ele tenta chamar pessoas para o seu reino, reino de ódio, porque não existia ninguém para você ter tanto ódio assim, com certeza a única pessoa que ele viu para ele ter ódio era Deus, aí depois decidiu colocar o homem também na lista, você vai entrar na minha lista também, entendeu? Deus cuida muito de vocês, vocês estão recebendo muitas boas dádivas de Deus, então nós vemos que, então essa é uma ideia do mundo globalizado para você entender, né, então hoje nós vivemos num mundo onde a informação circula rapidamente, a mídia nos bombardeia com notícias, opiniões, entretenimento e distração, temos acesso a todo tipo de conteúdo em tempo real, eu falei com você, isso significa que estamos mais conectados do que nunca, mas também mais distraídos do que nunca, olha só, meu irmão, a mídia moderna muitas vezes nos desvia do que realmente importa, a mágica, ela nos faz focar no que é temporário, em vez do eterno, em meio a tantas vozes, a mensagem de Jesus que é eterna, muitas vezes se perde ou é ignorada, meu irmão, a mídia, ela vive encercada em uma coisa, ela não é encercada que ela vai melhorar nada para ninguém, começa por aí, o que a mídia vai melhorar? o Rio Grande do Sul sofreu uma tragédia, reporte a linha Gauágua, todo mundo ali vendo, mostrando as casas sendo inundadas, as coisas sendo destruídas, meu Deus, todo mundo, meu Deus, como é que está o Rio Grande do Sul? rapaz, olha aquilo, aí começam as pessoas a, pô, como é que pode, como é que pode aquele povo, por que o gaúcho está sofrendo assim, aí começa, depois de outra, pesando a mão no gaúcho, por que? Aquela pessoa, as pessoas começam a verificar ali, por que, aí começa a, como é explorar a vida daquela pessoa, começa a ver, por que? Porque a mídia está o tempo todo ali, a mídia está o tempo todo ali, fazendo perguntas, fazendo perguntas, por que? Porque a morte, aí passou um tempo, a coisa passou, as pessoas começam a se, ficar mais alegres, mais tranquilos, o que que a gente faz? Abadona, não adianta colocar mais aquilo, não vai dar o que? A audiência, não vai dar, a audiência. E hoje em dia, hoje em dia, é pior ainda, hoje em dia é pior ainda. Antigamente, não sei se você se lembra, a gente viajava naqueles trens, balança para lá, balança para cá, trem realmente, e ali naquele trem, tinha vendedor, vendedor de tudo que eu tinha, vendedor de galinha, vendedor de galinha, acho que até, botijão de galinha, os caras queriam vender ali dentro. Realmente, estava a segurança, toda hora passava a gente, algemado, carregado, porque tudo dividia dentro do trem. E também, dentro do trem, também, tinha uma coisa interessante, que os irmãos se lembram, era a pregação, cada vagão tinha um pregador, olha só, cada vagão tinha um pregador, o pregador do vagão, a pregador do vagão, mas ninguém se misturava, o vagão é grande, né cara, não dá para levar, e ali era pregação, 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 aí teve, uma pessoa ali, se revoltou, e se comunicou lá, com as pessoas da lei, conseguiram banir, banir quase que totalmente, a pregação dos trens, acabou, agora os trens andam vazios, 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 não tem mais pregação, se pregar, pode ser, a firma que toma conta dos trens, pode chamar a polícia, para o cara ser retirado, da linda oposição, não existe mais, esse negócio de, pregar, é só amar o seu jeito, mais devagarzinho, distribui um, um pão pretinho, a palavra de Deus, do jeito que era antes, o povo nunca viu não, você pode ver também, ninguém mostra, ninguém mostra o Brasil, como ele é, é ou não é, o Brasil é isso cara, o Brasil é tranquilo, não, esses filmes só mostram a coisa ruim, pode ver, é o cara, ali com maldade, roubando, matando, as mulheres, tudo virada, não, não é assim, o Brasil não é assim, o Brasil é tranquilo mesmo, não é assim, veja só como é que era, você estava ali naquele banco, dormia ali, e chegava até babar, até babava, até virava para a cabeça, para o lado da mulher, a mulher virava a cabeça, para o cara, meu irmão, até chegar na hora, de chegar em casa, chegar no trabalho, era assim, não tinha nada, e o que incomodava realmente, era a pregação da rapaziada, né, lá onde Jesus está voltando, tem que pregar, a pregação, era a pregação, era a oração, de vez em quando, uma pessoa lá, incorporava o diabo, entendeu, e a coisa ficava feita ali, a gente até pulando, das estações, o negócio era assim, se você se lembra, era assim, então, nós estamos falando aqui, a mídia, nós estamos em guerra, estamos com muita guerra ainda, guerra na Ucrânia, guerra de Israel, guerra no céu, olha, qual é a, as boas notícias, não há boas notícias, a guerra está acabando, não, tem um, os camaradas ali, bonzinho, não pode ser assim, a guerra tem que matar menos, tem que matar mais, não pode fazer, não pode fazer, mas bom, guerra é guerra, né, guerra, todo mundo vai sofrer, vai sofrer mulher, vai sofrer criança, vai sofrer gato, cachorro, todo mundo vai sofrer na guerra, não tem como escapar disso, é ou não é, a guerra é terrível, e a mídia, ela só transmite o que ela quer, já observou isso, a mídia só transmite o que ela quer, é só uma coisa com muito, eu acho, que tinha que transmitir tudo, tinha que mostrar verdadeiramente, o que é a face da guerra, aquela carnificina, aquela destruição, tinha para o povo olhar e ver, não queremos a guerra, aí o povo vê, o que o soldado romano fazia, ó, se vocês se revoltarem, nós vamos pegar você, vamos te dar uma surra, mas não vai ser uma surra só não, está vendo chicote, nossa, isso aqui, tem um montão de pedacinho de osso, um naquilo chicote rodado, e o cara largava ali, meu irmão, já havia pedaço de carne do sujeito, agarrado, é ou não é, eu fui assim, que Jesus foi assaltado, entendeu? Os caras simplesmente não passaram a mão na cabeça de Jesus, quando Jesus chegou assim, quando o Poço Pilato chegou e falou assim, agora Jesus é de vocês, façam o que vocês quiserem, os soldados brincaram com o Jesus, meu irmão, brincaram, a palavra brincar significa, foi assaltado, foi, e depois, tem uma passagem que, mostra também, que Pilato, naquele espaço bom, depois de ter assaltado Jesus, Jesus está todo sanguentado, todo arrebentado, quem eu devo, crucificar, crucifico Jesus, ou crucifico Barrabás? Responda, meu povo, Barrabás, liberta esse, esse cara aí, interessante, que a palavra Barrabás, quer dizer, o nome, e Jesus se chamava, o nome, de repente, eles estavam falando Barrabás, para quê? Só o que Jesus, ou não, não sei, a mesma coisa, a mesma tradição, porque Jesus é um nome, é um nome tradicional, lá, naquela época, Jesus é um nome tradicional, é muito Jesus, muito, mas, o que aconteceu? o povo não está entendendo nada, traga-me água, uma água aqui, uma bandeja de água, aquele homem, maligno, que era, que era os pilatos, traz uma bandeja com água, eu lavo a minha mão, do sangue desse inocente, a mulher dele tinha, tinha, um sonho, que eu falava, larga esse homem de Deus aí, não se mete na briga dessa turma não, você vai se dar mal, não sei, de repente, comprou a sua passagem, direto para o inferno, naquele momento, e, a Bíblia, ela vem clara, o que faz com o sangue desse justo, caia, sobre nossas cabeças, e a cabeça das nossas descendentes, olha, amaldiçoaram a vida deles, e a vida dos outros, não quiseram nem saber, então, meu irmão, é o que eu falo com você, a mídia, ela só faz o que ela quer, ela só coloca o que ela quer, uma vida dos outros, é ficar nessa chana, então, tem que tomar muito cuidado, com a mídia, principalmente, a internacional, da mídia internacional, assim como nos tempos de Jesus, o reino de Deus, continua sendo anunciado, mas será que estaremos ouvindo? Será que as distrações do mundo, moderno, estão nos impedindo de perceber, o que Deus está fazendo dentro de nós? Muitas vezes estamos mais preocupados, com o que a mídia está falando, sobre a política, economia, ou entretenimento, do que com o que Deus está falando, ao nosso coração, Deus está avisando, Deus está avisando, e cuida, que o tempo está se esgotando, estamos sintonizados na voz de Deus, ou estamos sendo levados pelas vozes deste mundo? Precisamos parar, refletir, nos reconectar com a mensagem do reino, que ainda está aqui, dentro de nós, esperando para transformar nossas vidas, é ou não é? entendemos a mensagem de Cristo hoje. Assim como nos tempos de Jesus, muitos hoje ainda têm dificuldade para entender o que é o reino de Deus. Estamos tão acostumados a ver o mundo através de uma lente física, buscando resultados visíveis, que nós esquecemos que o reino de Deus é espiritual. Jesus nos disse claramente que o reino não vem com sinais externos, mas que está no meio de nós, ou, em outras traduções, dentro de nós. Isso significa que o reino de Deus começa em nosso coração, na transformação interior, que acontece quando nós rendemos a Cristo. A mensagem de Cristo não mudou, o reino ainda está disponível para todos nós, mas a pergunta é, estamos entendendo isso? Estamos buscando uma transformação que comece por dentro, ou estamos apenas buscando resultados visíveis e temporais? Precisamos reavaliar como estamos vivendo a nossa fé. Estamos permitindo que o reino de Deus transforme o nosso interior, ou nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas ações, ou estamos apenas esperando a mudança externa? Jesus nos disse que o reino de Deus não é deste mundo, mas está no meio de nós, dentro de nós. Isso significa que cada um de nós pode experimentar a realidade desse reino em nossas vidas diárias, mesmo vivendo em um mundo cheio de distrações. Nosso chamado é viver essa realidade do reino, não apenas como ouvintes, mas como praticantes da palavra. quando o reino de Deus é verdadeiro em nosso coração, ele transforma a nossa vida por completo, impacta as pessoas ao nosso redor. Hoje, saímos daqui com o desafio de buscar o reino de Deus, em nosso interior. Não nos deixaremos levar pelas distrações deste mundo, mas porque hemos, não que sejamos eternos, que nossas vidas sejam uma demonstração viva desse reino, onde quer que nós inspiremos glória a Deus. Mas eu gostaria de... Então, nós temos que entender isso, meu irmão. Existe um filtro, o filtro da mídia. O que o filtro da mídia está colocando hoje? O que é real? O que é verdadeiramente é real? Nós temos que usar o filtro de Deus, os olhos do Espírito Santo de Deus, para que nós vejamos a verdadeira realidade. Amém? Glória a Deus! Vamos orar, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, suma misericórdia em vós. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que Tu nos deste, Pai amado. Precisamos, Pai querido, verdadeiramente estar focado no Teu reino. Conhecer, Pai amado, a Tua palavra. Sabemos, Pai, que muitas coisas, Senhor, não nos têm chegado. Mas nós cremos que isso vai chegar em nosso coração e seremos transformados. Seremos homens e mulheres capazes de conhecer o Teu reino. Receber de Ti aquilo que nós precisamos, a cura, a libertação, Senhor, que ainda hoje Tu cura e liberta, Pai. Senhor, vai de encontro aos hospitais, pessoas que estão doentes ali, nos leitos, meu Pai querido, da palavra nos diz que Tu afofa a cama, meu Pai. Vai curando, Pai, essas pessoas em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus querido, muito obrigado, Pai, por o Senhor ter dado, Pai amado, o Teu filho amado, Pai, para verdadeiramente ser o sacrifício, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque só Jesus pode tirar os nossos pecados. Deus nos ajuda, nos dá força, nos dá determinação, Pai querido, nos liberta, Senhor, das artemunhas do inimigo, das nossas almas, e nos dá força, Senhor, para continuar a nossa batalha, Pai. Vai curando esse homem, vai curando essa mulher, de toda a enfermidade, Pai. Vai dando a Ele, Pai querido, chance, Pai querido, de conhecer esse Deus maravilhoso, que cura, liberta, restaura, e ainda por fim, nos dá vida eterna. Glória a Deus, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que eu faço a você, que venha se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, que é o sininho, e deixar o seu like. Se você quiser, você pode ser membro do nosso canal, uma risória quantia, meu irmão, é irrisório mesmo. Não chega nem a R$ 2,00. Se você clicar agora, é complexo, até para pagar R$ 2,00. Pagar R$ 2,00 hoje em dia, é até difícil, mas se você quiser, se vem no nosso canal, nós estaremos trazendo mais Palavra de Deus para você. Sei que tem muita gente no nosso canal de Deus, e mesmo essa quantidade gigante, gente que está falando no nosso canal de Deus, vem para você. É muito pouco. É muito pouco. Precisamos de mais pessoas para ir na Palavra de Deus. O mundo necessita da Palavra de Deus. É rápido. Os tempos estão se encurtando. Olha a mídia, o que a mídia quer mostrar? A mídia quer mostrar que está tudo bem. A camada de ozônio pode ser restaurada. As queimadas, queimaram tudo, mas pode ser restaurado. Tudo pode ser restaurado. Então, meu irmão, eu não sei. Verdadeiramente, eu não sei. O deserto está aí para mostrar realmente o que aconteceu ali no deserto. Eu não sei. Eu sei que o deserto é deserto. E se eles conseguirem matar toda a vegetação, conseguirem matar os rios, conseguirem destruir o nosso ar, eu não sei o que vai sobrar desse planeta. Mas eu digo para você. Já observou o tamanho do planeta? Você. Pensa em Marte. O que aconteceu em Marte? Os cientistas falam que Marte era um local bonito, igual a Terra. Cadê a atmosfera de Marte? Não tem. Cadê os mares de Marte? Não tem. Cadê a vegetação de Marte? Não. O que que Marte tem? Nada. Seco. Deserto. O homem quer ir para Marte. Para quê? Dizem que querem ir. Explorar. Explorar o quê? Não tem nada. Só tem, segundo as fotos, areia vermelha. Não. Não tem nada. Ventos. Violentíssimos. Temperatura que não dá para o homem sobreviver ali. Então, meu irmão, o que que essa turma vai fazer em Marte? Qualquer outro planeta que nós tentemos ir não está dentro de uma vida humana. O cara teria que ser congelado. Não um congelamento simples, é o chamado crinogenia. até complicado o nome, crinogenia. O cara tem que... Não vou nem explicar isso porque já estamos no final do vídeo. Mas se você quiser saber mais, coloque nos comentários. Pastor, fala sobre isso. Pastor, fala sobre o Espírito Santo. Pastor, fala. Fala. Pede, meu irmão. Igual Jesus falou, pede e recebereis. Procura-se a xaric. Irmão, não fique na dúvida. Nós estamos aqui para tirar a tua dúvida. E com certeza você vai ver que você vai receber muito comigo. Vai receber isso que eu vou falar para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus veio trazer a palavra da verdade. Ele trouxe a palavra da verdade. Quando você sabe da verdade, você se liberta. Ora, eu não sei o que você vai fazer com a sua liberdade. Porque muita gente faz muita besteira com a liberdade. Óbvio, Senhor. O cara é livre, pode fazer o que quer. Aí vai fazer o que quer. Então, meu irmão, escreva-se nos comentários. Deixe o seu pedido de oração, de intercessão. Que estaremos orando por você. Se nós não conseguimos orar por você, vamos colocar nos grupos, vamos colocar nas torres, vamos pedir para esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que vivem clamando o dia todo. O dia todo esse povo vive orando. Eles vão orar por você. Vou falar, ó, essa pessoa aqui é uma causa. Estão dobrando o joelho? Dobre pela causa dela. É ou não é? Ah, não, não vamos orar, não. A causa é essa. Nós vamos verdadeiramente orar por você. Tem certeza da vitória? Não sei. A palavra de Deus diz assim, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Opa! Está escrito. Então, meu irmão, nós temos que vencer. Se Deus nos dá vitória em Cristo Jesus, podemos vencer. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe. E até a nossa próxima mensagem. de Deus para o meu e o seu coração, do seu coração e para o meu coração. Eu quero receber também a bênção. Quando nós precisamos receber bênção, precisamos ser curados. Ore por mim aí, meu irmão. Ore por mim aí também. Você é um homem de Deus, homem de Deus. Ore para o pastor Valderli Lima. Ore. Nós temos nessa luta, tentando alcançar o nosso espaço também. Precisamos de você. Nós fazemos. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe e até a nossa próxima mensagem bíblica. Amém? Amém? Fique com Deus, Fique com Deus! Fique com Deus, Legenda Adriana Zanotto